Praia de João Fernandes, Búzios, balneário mais badalado do Brasil, chovendo em todo o estado e aqui assim, com esse índice pluviométrico de sertão nordestino, não perca seu tempo, porque aqui não está chovendo. João Fernandes, Búzios. João Fernandes Beach, Búzios, Rio de Janeiro, Brasil, você vê as montanhas lá. É tudo sobrecast, mas aqui sempre é solto, e nós só tomamos a chance visitar Búzios. Agora! Boats, people diving and rowing and standing up and whatever, swimming, drinking, don't miss this chance. Visit Búzios, visite Búzios. O tempo aqui vai estar bom, não perca seu tempo vendo previsões meteorológicas. Just take the road to Búzios. Valeu! E aí? E aí? E aí?